Nós estamos com o promotor Gilberto Osório, que é o promotor da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Promotor, algumas pessoas na Prefeitura receberam uma notificação sobre o desvio de função. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa questão. Bom, é uma matéria corriqueira aqui na promotoria, toda irregularidade atribuída ao poder público é objeto da instalação de um procedimento para a sua apuração. É natural que as informações cheguem e elas precisam ser checadas, como garantia para as pessoas da segurança jurídica. De maneira que, tendo surgido a informação de que algumas ocorrências ligadas a desvio de função na Prefeitura Municipal de Divino Alto estariam acontecendo, nós, então, temos seguimento a um procedimento que já estava em andamento aqui, no qual, inclusive, havia um termo de ajustamento de conduta. E nós, com base nessas novas informações, nós estamos identificando se há efetivamente esses desvios ocorrentes no município, para que a gente possa adotar as medidas necessárias para corrigi-las e tornar as coisas mais, digamos assim, conforme a legislação. Promotor, o senhor pode precisar, mais ou menos, ou não, quantas pessoas foram notificadas? Não tenho ideia de quantas pessoas foram notificadas. Aproximadamente umas 10 pessoas, né? O importante é apurar se isso realmente está acontecendo. Se estiver acontecendo, adotar as medidas para corrigir essa distorção.